Ferreira sem movimenta, Fábio Ferreira também, levanta o Fernando pra sair, o Fábio Ferreira com a bola de cabeça, GOOOOOOOL do Botafogo! Fábio Ferreira subiu no segundo andar, Brazicão no meio do caminho, agora toca na grama e estufa a rede do Vasco, Fábio Ferreira abre o placar na decisão, abre o sorriso, comemora, levanta a massa do glorioso. O Botafogo vai vencendo por 1 a 0, a Fábio está autorizado, pé esquerdo, GOOOOOOOL do Botafogo! No cantinho direito inapelável, pra estufar a rede do Vasco, é o sexto gol de Abreu no campeonato estadual, explode a torcida do glorioso, vibra a Lopo Abreu, e o Botafogo bota as mãos na taça Guarabara de 2010, a 5 minutos do fim!